Tudo bem, meu nome é Bruno, vou palestrar aqui sobre robótica no ensino da matemática, tá? É uma pesquisa que a gente está desenvolvendo aí na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, pelo seguinte, a gente andou estudando um pouquinho e viu que quando você monta aula de robótica, os alunos gostam, né? Mas a matemática faz parte da aula da robótica, como outros conteúdos, e os alunos estão perdendo interesse. Então, nossa ideia é o seguinte, juntar aí a aula da robótica dentro da matemática para ganhar um interesse. O som está dando para ouvir aí? A história está baixa, acho que é a da música lá. Você passa para mim ou tem apresentador? Bom, então essa pesquisa aí, essa técnica a gente vem aplicando dentro da Universidade, eu e o Daniel, que é o estagiário que desenvolve esse projeto comigo, tá? Bom, a educação hoje no Brasil está atendendo a expectativa? Vocês acham que atende? Nada. A experiência está sendo bem ruim, né? Será que o problema está no método? Se a gente trocasse o método, mudasse... Porque a gente já tem vários estudos. Troca desenho da sala, já vi algumas aplicações muito boas. Metodologia diferente, tipo de aula diferente, tem escola que está tipo a Campus Party, tirou as paredes, você pegar a escola da âncora, da ponte, que fez isso. Então, a gente tem vários estudos aí tentando. Mas a gente pegar a grande porcentagem das escolas, começou desse jeito e está até hoje do mesmo jeito. Gente, não mudou nada. Se você pegar livro didático de 30 anos atrás e pegar um hoje que foi lançado, só mudou a foto. Eles não mudam nem a escrita. Do mesmo jeitinho que estava, só pegaram e trocaram algumas fotos. Eu peguei e fiz isso lá na biblioteca da escola, dou aula também na rede pública do Estado. Peguei uns livros antigos que iam ser descartados, você pega, só trocou a foto. Não tentaram mudar praticamente nada. Mudou um valor ou outro de exercício, alguma coisa assim. Então, só que as escolas não estão mais conseguindo, que a gente está tendo problema com a geração. A gente está tendo qual o problema com a geração? O professor que colocou lá, não é para trocar os professores, a minha ideia não é essa, mas explicando. O professor, ele tenta replicar do jeito que ele aprendeu. Só que ele é de uma geração antiga. Aí ele está tentando falar com um cara que tem uma biblioteca na palma da mão, ele tem um vídeo com experimento, ele tem muita coisa na palma da mão e ele está querendo fazer igual quando foi na época dele. Que ele, para consultar alguma informação nova, ele tinha que ir em uma biblioteca, procurar um livro, ler ou copiar a mão no caderno para analisar depois e entender. Hoje a gente não tem mais isso. Então, essa geração não compreende isso. E não adianta também obrigar que eles têm que ir para a biblioteca. Então, como que a gente vai chamar a atenção dessa geração? Como que a gente vai fazer com que eles entendam aí? Porque a gente precisa ensinar, tem que fazer, a escola é para isso. A gente tem que fazer eles entenderem esse conteúdo, mas a gente vai ter que trocar um pouco a linguagem. Explicar isso para o professor, que existe essa diferença. Porque essa diferença funciona muito bem quando eu vou aplicar uma aula de robótica. É um curso que a gente administrava lá na cidade onde eu moro. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Muriaé, mais ou menos uns 310 quilômetros daqui. A gente abriu um curso de robótica, de Lego, aplicou, a molecada adorava, fazia aula, tudo, por 3 horas de aula. Se tivesse 3 horas de aula, quem já chegou a dar uma aula de 3 horas, tinha aula por 3 horas, sem problema nenhum, não reclamava. Aí eu falei, então se essa metodologia da robótica deu certo, vamos passar para os professores. A gente não foi tentar gerar um embate dentro da escola de primeiro. A gente foi pegar o seguinte, na formação de professores. Fomos para dentro da faculdade, que tem aula de licenciatura em matemática, e fomos começar a mostrar como você pegar a robótica e ligar ela com a matemática. E começamos a ligar mais a robótica e a matemática, atividade de matemática com a robótica. E ensinando os professores. Essa turma forma agora, em dezembro, a colação de grau deles. Então a gente já ensinou toda uma turma de professores que vai entrar no mercado a como ter essa mente aberta aí para entender um pouco da robótica, um pouco do material mais lúdico, eletrônico, para conseguir trabalhar. Outra coisa foi a gamificação. A parte de games também funciona muito bem. Então a gente viu que a aula de robótica que a gente aplicava na escola, que tinha a parte de gamificação, chamava a atenção e conseguia gerar a competição sadia, sem virar um desespero dentro da sala de aula. E a parte de compreensão do aluno. Vou dar um exemplo aqui legal que a gente usa. O professor passa conteúdo de matemática. Daqui a pouco eu vou mostrar a aplicação ali. Mas vamos pegar aqui a parte de ângulos. Ele aplica. Ele não dá uma atividade de ângulo, ele dá um desafio. Essa geração, se você trocar a palavra, pô, você só trocou a palavra. Mas eles entendem melhor. Se eu der um desafio, ele quer fazer o desafio. Se eu der uma atividade, lá vem um exercício chato que ele faz o ano inteiro e já não aguenta mais. Então a gente aplica o desafio. Dá as regras desse desafio, que é a questão, que é o exercício. Os alunos vão fazer esse desafio gamificado. Então eu posso pegar um par de desafios de ângulo com o robô e dar para cada equipe um tanto de deslocamento em ângulo. Ele tem que pegar o robô e gerar um ângulo de 90, a outra equipe um ângulo de 45, uma outra equipe um ângulo de 180. Ótimo. E gamifico. Quem acabar primeiro, ganha tantos pontos. Quem for mais preciso no ângulo, ganha mais pontos. Você pode, não precisa ser só acabar primeiro. Pode ser precisão. Porque tal grupo fez um movimento de ângulo de 91 graus. Quase 90. Eles entenderam como que era o ângulo de 90. Você reforçou o conteúdo. Mas a precisão ali na programação não ficou tão legal. O outro já conseguiu 180 exato. Então a gente pode gamificar nisso. A comparação de métodos. A grande sacada da gamificação é o seguinte. Eu passo o desafio e deixo o aluno construir a resolução. E o legal é sempre ter desafios diferentes para os grupos. Se não, um vai e copia o do outro. Não teve o porquê. Quando eu passo diferentes desafios, um não consegue copiar do outro. Cada um gera a sua solução. E no final eles apresentam o resultado que chegou. E qual a metodologia que usou. O que eles pensaram ali para chegar naquele resultado. Você vai ver que acaba gerando duas ou três soluções. Muito boa. E o relatório é o que a gente vai conseguir. O professor vai analisar. Vai analisar o desempenho. Vai gerar a nota. Ali ele já conseguiu aplicar uma atividade avaliativa. Só que isso daqui, se a gente pensar, o pessoal quase não usa na escola. É mais aquela atividade normal. Conteúdo, folhinha. Agora tira xerxes, né? Tira xerxes. Antigamente era mimiógrafo. Agora tira xerxes. Entrega xerxes. Fala assim, entrega amanhã. Aí o aluno fica naquela... Qual é a plataforma que você usa para ensinar o remoto? A plataforma que eu uso... A minha... Nesse começo do projeto eu usei Lego. Mas não quero mais o Lego. Pelo seguinte. Fantástico o Lego. Não tem como competir com a plataforma deles não. Aprende muito rápido. Eu já ensinei criança de nove anos a programar nisso daqui. Programa muito bem. É uma pessoa de idade. Qualquer um tem o mesmo nível de dificuldade. Aprende rápido. O problema desse caro só é preço. É muito caro. Então, uma dica que eu te dou. Ali não te anotar não. As bolinhas. Tira as bolinhas que as primeiras sumir. O kit Lego... Você tem as bolinhas que a molecada some. Pino some. Reposição. É cara mesmo. Aí o que eu fui? No ensino médio. Eu estou com o Arduino. Junto com uma plataforma de um componente eletrônico de um componente eletrônico de um componente eletrônico. Bom, vamos para um desafio. Bom, vamos para um desafio então. Então, ensino distância para o aluno gamificado. Olha, como que a parte métrica. Se você for numa sala de aula hoje, como que eles ensinam isso? Ensina a parte de medida. Dá uma fita métrica para o menino. E fala, agora média janela, média carteira, média colega. Na hora que chegou no colega, ele já cata a fita e passa no pescoço do menino. Amarra o braço dele. Sai puxando pela sala. É dessa maneira. Não dura 15 minutos a atividade. Vou dar o desafio para eles. Um grupo eu quero que ande com um robô de 13 centímetros. O outro 20. O outro 5. Vamos supor que eu tenho 3 grupos. Dou o robô para eles. Ensino a programação. Já sabem a programação, né? E dou a... Ah, não. Aqui eu achei que tinha a programação. E vou dar o desafio para eles resolverem. Eles vão pegar a fita e vão medindo. Põe o robô e vai andando. Se for um ensino médio, você pode fazer o seguinte. Você vai ensinar as teorias. Mede a circunferência da roda. Vê o diâmetro. A rotação do eixo. Fundamental 2. Não precisa falar. Isso é muita coisa. Manda ele descobrir. Já vai dar a ideia para o aluno. Ó. E se você dá uma volta no eixo, quanto que vai andar? Aí ele vai lá e dá uma volta. E faz experimentação. Mede e vê. Pera aí, ó. Uma volta ele andou 7. Preciso para 15. Ele faz a conta dele. E resolve. E vai resolvendo na programação. Se a sala não chegar numa conclusão do exercício. Você vai ajudando. Vai fazendo uma mentoria. Eu trabalho muito desse jeito. Põe os alunos para ir resolvendo. E eu vou só acompanhando. E fazendo a mentoria do trabalho. E fazendo fluir o exercício. Outro exercício que eu também aplico. Esse é o de 3 horas, tá? Eles tem que ir medindo. E fazer a pista toda. Quem veio o ano passado na Affinity. A gente trouxe ele para a Affinity. Apresentou lá nos estandes. A gente vai medindo tudo nessa pista. Para fazer é 3 horas mesmo. Um aluno não faz conta de matemática por 3 horas. Você pode dar uma folha com 10 questões. Ele começa bem no meio. E já sai chutando dali para baixo. Aqui ele não sai chutando. Ele mesmo corrige. Se ele errar um valor. O carrinho vai passar reto na curva. Se ele errar outro. Ele vai entrar no verde. Gamefiquei. Aí expliquei a regra para ele. O robô só pode andar na parte cinza. Ele vai andando. Até finalizar. Então o próprio aluno já ajusta o conhecimento. E vê o que ele está errando. Se ele não conseguir. É a hora do professor entrar no meio. E fazer a mediação. Bom. O bom desse projeto meu. Era que era Lego. Montar fácil. Precisão no motor. Programação é fantástica. Mas Lego não dá para usar. O negócio é Arduino. Arduino é barato. Eu compro um Arduino aí. Chinês. Aí você compra a 35. Aí dependendo do preço do dólar. Só que a programação do Arduino também. Não dá. Porque você pega um menino do fundamental 2. É complicado. A solução que a gente está tentando implementar aí. Que é a segunda etapa desse projeto. É construir. Para o Arduino. A interface de programação da Lego. Tem o Scratch para o Arduino. Mas não é tão boa. Quanto essa da Lego. A da Lego é muito fácil. Não tem muita dificuldade. O bloco ali de motor. Você vai colocar. O tipo de movimento. Quantas rotações. Que ele vai dar. E vai avisar qual motor. Pronto. O robô vai lá e anda. Tantas rotações. O que você colocou. É rápido e prático. Num Arduino. Eu teria que declarar aquele motor. Declarar o pino dele. Ajustar a ponte H. Montar. É muito complicado. Essa é a ideia agora. Do projeto agora no futuro. Que a gente está caminhando. Colocar as coisas boas do Lego. Dentro do Arduino. Porque a gente vai conseguir ter uma. Uma parte. Vai ficar bem mais fácil. Para a escola. Porque para uma escola particular. Algumas. É até fácil ter o Lego. Você compra aí. Uma grande. Mas para o estado. Gente. Não compra. Lego. Nem. Nem. Nem com reza. Bom. Antes de entrar aqui nas dúvidas. Só respondendo. A sua parte aí. Do projeto. Você já perguntado. Eu estou trabalhando com o Arduino. No estado. No novo ensino médio. Eu peguei essa parte. Peguei o Arduino. Lá eu dou programação. Porque a gente não tem essa plataforma. Facilitada. O que eu peguei na programação. Do Arduino. E fui facilitando algumas coisas. Termo em inglês. Para alto e baixo. Dá para você usar 0 e 1. Então eu já arranquei. Um termo em inglês. Para o 0 e 1. O que eu consegui trocar. Para reduzir um pouco do inglês. E ajudar um pouco. Simplificar a ideia. Eu fui tirando. E ajudando. A parte de circuito. Eu usei um circuitinho pronto. Tipo umas shields. Mas mais flexível. E mais barato. Para os alunos. E também fazendo a conexão. Mas a parte de carro. Na hora que você vai fazer. Essa dinâmica que eu mostrei de andar. Aí. É difícil. O motor do Arduino. A não ser que você coloque em motores de passo. Para dar precisão. Se for aquele motor amarelinho. A precisão é 0. Um lado puxa mais do que o outro. Ele não anda em linha reta. Bom. A grande sacada aí do Lego. Você põe. Se não tiver perda de atrito. Ele vai andar certinho. Para os dois lados. Doce. Bom. Eu falei. Minha palestra rapidinho. Para ficar enjolado. Agora eu queria discutir com vocês. Perguntas. Ideias. Alguma coisa. Na parte de docência. E com robótica. Eu sei que é só matemática. Que eu estou mostrando. A gente já não está mais aplicando. Só em matemática. Já estamos. Ajudando outros professores. De outras disciplinas. História. Geografia. O que a gente entende. A gente pegou um primeiro passo. Para mostrar. O embate dentro de uma escola. Quando você fala tecnologia. Para alguns professores. Eles não querem abrir o e-mail. Talvez para a galera daqui. O e-mail é básico. Mas tem gente que não gosta de tecnologia. Isso é bem complexo. O e-mail. Imagina o restante. De uma plataforma eletrônica. Um kit de education. Mais ou menos. Uns 5 mil reais. Muito. Praticamente com um kit. Você monta 10. Com 10 kits. Você atende uma sala inteira. De 40 alunos. Quer dizer. Com um kit do Lego. Você vai atender. Em 6 alunos. E vai ser um grupo. Bem conturbado. É muita gente. Eu trabalho no máximo. Com 4 alunos por grupo. Não trabalho também individual. A parte da robótica. Com eles. Sempre em equipe. Porque eles tem que entender. O trabalho em equipe. Tento dividir cargos. Mas no meio do projeto. Eles já misturaram tudo. Mas a gente tenta forçar. Um trabalho em equipe. Sempre criar atividade. E tentando andar aí. Mas às vezes. Os próprios alunos. Fazem uma emboleira. Aí a gente vai só controlando ali. Para tentar fluir. Na parte da programação. Do Arduino. Vocês introduzem programação. Para os alunos. Tipo assim. Vocês simplificam. O que já está lá. O que eu fiz. Muitos vão falar. Que eu fui doido. Não fiz. Não fiz. Introdução. Programação. Dei a introdução. Dei do Arduino. Ensino. Porque. Eu tinha só o primeiro ano. Do ensino médio. Para começar. Com a matéria. Era a primeira vez. Que eles viam a matéria. Tinha aluno meu. Que nunca mexeu no computador. Tá. Eu estou na cidade. Mais interior. Então tem aluno. Que mora na roça. Tudo. Então não tem contato. Mesmo. Então. O que eu tive que fazer. Foi começar. Tudo do zero. Até a situação. Do teclado. Foi junto. Na aula. Foi bem. Foi bem complicado. Hoje eles entendem. Tem uma. Deficiência de lógica. Concordo. Que se você desse um Portugal. Ensinar essa lógica de programação. E viesse para o Arduino. Beleza. Mas eu não tinha esse tempo. Então. Eu tive que embutir tudo. E. E tentar ir o mais. O mais longe possível. Entendeu? O nosso projeto. No IFMG. Ele foca mais na área de programação. Mas. A gente queria. Ver uma plataforma. Mais para o ensino médio. O ensino fundamental 2. Porque o ensino médio. A gente ainda não começou a trabalhar com eles. Mas aí. O Lego. A gente conseguiu um kit só. E mesmo assim. Ainda corre o risco. Da gente. É. Tipo. Perder ele. E tudo mais. Aí é complicado usar. A programação fundamental 2. Só dá para usar com o Lego mesmo. Já testei bastante. Tem o Squatch. Pardoíno. Não. É. Mas não. Não é. Não chega perto. Já usei um outro. Tem uns. Quatro plataformas de bloco. Já usei o Squatch. E mais umas outras três. Tem até uma online. Não chega. É. É confuso. Entendeu? Quando você pega. Quando você pega ali. É. É muito fácil. O Squatch tinha que mudar. Até mesmo o logo. Tem logo pardoíno agora. O logo ainda. É. Eu acho que ainda está melhor. Do que o Squatch. Pardoíno. É. O meu é mais uma curiosidade. Assim. Você não corre o risco. De. Por exemplo. O aluno passa três horas lá. Calculando. O ângulo. E mexendo no robô. E tal. E depois. Quando ele for aprender. Algum conteúdo. Que fica mais difícil. De você usar. A robótica. Ele fala. Ah. Não quero aprender isso. Eu só quero aula. Desse nível. Você teve alguma dificuldade. Desse tipo. Então. É. Na verdade. Isso está acontecendo. Já acontece. Boa parte da aula. Comum. Muitos já estão. É. Quase que não querem aprender. A gente tem uma taxa de aprendizado. Muito baixa. Em muitos conteúdos. Concordo. Que eles vão querer aula todo dia. De robótica. Com a matemática. Mas isso não é para usar. Assim. Todo dia. Eu posso ir intercalando. Com atividades diferentes. Vamos dizer assim. Peguei minha turma. Apliquei uma atividade. Apliquei a prova. A avaliação. Teve um. Um desempenho baixo. Eu posso pegar ali a robótica. Eu sei que eles vão aplicar bem. E reaplicar aquele conteúdo. De uma forma gamificada. Mas concordo. Que só aula com a robótica. Na matemática. Não dá. Você tem aula tradicional ainda. Eu acho. A melhor maneira para dar esse choque de mudança. E aos poucos. Tem que pegar e fazer uma mudança grande. É complicado. Muita gente. O ser humano não gosta de mudança. Você vê quando muda uma rua. Todo mundo xinga lá na internet. Porque só mudou uma rua de mão. Imagina você mudar uma forma de conteúdo. De um. De ensino. Você acha que dá para usar a robótica em qualquer conteúdo da matemática? Dá. A gente já parou para ver algumas coisas. Tirando aí a parte do Arduino do Lego. Hoje cedo a gente deu uma oficina de escopo a bits. Que são circuitos eletrônicos simples. A gente mostrou a aplicação deles. Em circuito elétrico. Usando biologia. Geografia. A gente já aplicou. História. Não consegui com esses caras. E nem. Mas aí você tem história. A ferramenta. Que você chegar no segundo ano fundamental. Você que está fazendo o curso lá. Minecraft. Você fala Minecraft na turma. Os moleque entram em desespero. Todo mundo conhece. Todo mundo joga. Todo mundo tem no celular. História. Com Minecraft também. Ficou fantástico. Nesse curso de professores. A gente pegou esses três conteúdos. Pegamos o Lego. A gente deu para os professores também. Pegamos a parte do Scopa Bits. Que são circuitos simples. E pegamos também. O Minecraft. Para ensino. Para o pessoal conhecer. Como que é o Minecraft. Muitos professores falam assim. Já jogou Minecraft? Porque eu falava. Porra. Não tenho 12 anos de idade. Tá. Mas o menino de 12 anos. Que é o seu aluno. Ele joga o dia inteiro. Então você consegue mexer com a parte de história. Você consegue fazer. Muita coisa ali. Para a história. É fantástico. Pode usar o Minecraft que dá certo. Então vamos fechar as matérias aí então. Com sua pergunta. Rapidinho. Português. Fazer português não tem como. Não. Conteúdo de matemática. Dá para aplicar com ele. Minecraft também dá para aplicar com matemática. Praticamente. Dá. Do ensino fundamental 2. Dá praticamente tudo. Quando você pegar ensino médio. Nem tanto. Você tem algumas coisas aí. Que na prática. Não dá uma aplicação. Mas. Mas é o que acontece. É o seguinte. Se você for pesquisar um pouco. Fundamental 1. O rendimento do aluno. Dentro de uma sala. É altíssimo. Quando ele vai para o fundamental 2. Esse rendimento começa a cair. No terceiro ano. Isso já está um desastre. Então. A gente está tentando recuperar ali. O fundamental 2. Que deve ser sua pesquisa. Deve ser mais ou menos isso. Todo mundo está descobrindo. Todo mundo que começou a pesquisar. Descobriu. O fundamental 2. É onde o ensino começa a afundar. Aí ele chega lá no ensino médio. Já destruído. Então. Se a gente recuperar o fundamental 2. Aí. A gente consegue recuperar. Mais ainda. Depois. O fundamental 3. Mas. Português. O pessoal também já me questionou. Ah. Mas e língua portuguesa? Como eu vou fazer? Língua portuguesa. Dá para você construir narrativas. Pega o Minecraft. O menino vai construir uma narrativa. De uma história. E vai fazer aquela história toda. Na linha do Minecraft. Então. Você faz ali toda. A parte de contexto. De narrativa. De escrita. Toda. Legal. Eu acho que falta isso. Se o professor não gosta de tecnologia. Que é o que a gente propôs lá na escola. Chama algum aluno. Põe um aluno de tutor. Entendeu? Se ele tiver a ideia do. Que ele tem. Já a atividade de montar a cabeça. Professor. Olha. Eu não gosto de tecnologia. Chama o aluno de tutor. O aluno de tutor vai te ajudando. E você vai andando com aquele conteúdo. No nosso projeto. A gente fez uma pesquisa de desenvolvimento dos alunos. Depois do curso que a gente aplicou de programação. E o rendimento deles em matemática principalmente. Cresceu muito depois do curso. Os alunos que estavam participando. Então. Eu acho que faz muito sentido. Aplicar de forma permanente. A programação. A robótica. No fundamental principalmente. É porque você tem aquela mentalidade. Todo mundo fica falando. Ah. Você nunca vai usar isso. Na hora que ele começa a ver. Matemática aplicada na programação. A lógica. Aí ele fala. Opa. Peraí. Então. Não existe um porquê de eu entender isso. Boa tarde. Lá na minha cidade. Eu sou de Almenara. Nós temos o clube da robótica. Que atua com o pessoal do integrado. Ao curso de informática e do ensino médio. E aí. Já foi até visto os reflexos do benefício da robótica. Porque na semana de ciência e tecnologia mesmo. As pessoas já começam a desenvolver. Trabalhos para amostra de física e matemática. Utilizando a robótica. Então. Esse já foi um ganho que nós tivemos lá. Só que tem um gargalo ainda. Porque. É a questão do público feminino. Eu gostaria até de perguntar a você. Como é a sua realidade. Se é um público baixo mesmo. Porque. Lá no campus mesmo. São 20 alunos mais ou menos. E tem apenas duas mulheres participando do clube da robótica. Então. A minha dúvida seria essa. Tem alguma. Alguma técnica. Para trazer. Para atrair o público feminino também. O público feminino é baixo. Mas tem crescido um pouco. Se você pegar uma turma de sexto ano. E perguntar. A boa parte das mulheres. É medicina. E boa parte dos homens. É engenharia. Então. Por causa dessa divisão na cabeça. Por não conhecer. Aí. A pessoa vai nesse caminho. Eu acho que o primeiro embate. Para você conseguir quebrar isso. É tentar tirar esse preconceito. Mostra. Mostra como funciona. Porque. Igual dentro da informática. Você vê a campus. Quando eu comecei na campus. Lá de 2011. Eu não tinha quase mulher nenhuma. Mas aí. A social media foi trazendo. O pessoal foi. Foi mostrando. Que sim. Também. E a programação. Se você pegar um curso de. De sistema de informação. Também. É pouca mulher. Mas eu acho que tem mudado muito. Esse mercado. A mulherada viu. Que dá para entrar assim. Não tem nada que. De homem para mulher. Que não. Não tem diferença nenhuma. É gosto. Mas eu acho que a primeira coisa. É o seguinte. Convida todos os alunos. Faz duas. Três oficinas. Mostra. Aí você fala assim. Agora você gera o seu conceito. Não gostei. Beleza. Né. Todo mundo que gosta de programação. Tem a galera de medicina. Eu não gosto de medicina. Então. Beleza. Toda palestra. O curso de robótica. Que eu estou fazendo. Que eu estou implementando. No ensino fundamental 2. Da minha escola. Eu esbarro nesses dois problemas. No problema do curso do Lego. Que para a escola pública é impossível. Né. Sou professor de escola pública. Hoje em dia é impossível. Você comprar kit Lego. Né. Para poder fazer um trabalho. E a complexidade do Arduino. Existe. Uma perspectiva futura. De encontrar o meio termo. Para a escola pública. Ter. Ser acessível para a escola pública. Trabalhar robótica. Porque. A escola pública. Ela esbarra nesse problema. É. Eu também sou funcionário. Na escola pública. Do ensino médio também. É. A gente também tem barra. Mesmo problema. Quando eu dou aula na particular. Eu tenho Lego. Beleza. Mas quando eu vou para a escola pública. Eu não tenho. Concordo. O Arduino é complexo. É. Esse ainda é o nosso projeto. Arduino com esse software da Lego. Que vai funcionar muito bem. Que aí fica fácil. E modulado. Tá. Aí. Por enquanto. Não tem. O que eu falei. Foi a solução que eu falei com ela. Hoje mais cedo. Eu usei uns módulos. Depois eu mostro para vocês. É. Os módulos que a gente usou. A gente pegou o componente eletrônico. E colocou em módulo. Como se fosse Lego. Lego de bloco. Colocou em módulos. Para parar. Porque é fundamental dois. Eu vou explicar que o LED. Tem que pôr um resistor. Se você não pôr um resistor. Ele vai queimar. É muita coisa. Agora se eu der um módulo de LED. Que já está com resistor. Já está tudo. Só tem positivo e negativo. Acabou o problema. Foi isso que a gente fez. Então. O problema é assim. Diminui um pouco. Não. Não acabei. Com a dificuldade. Um pouquinho. Desse problema aí. Da parte de eletrônica. Aí. Nesse início dessa programação. O Squatch. O logo. Resolve. Mas na hora que você aprofundar. Nessa aula com Arduino. E chegar num projeto. De iniciação científica. E o aluno fala assim. Igual o meu lá. Os meninos. O Adriano está ali comigo. Eles estão fazendo um sistema. Para detectar enchente na cidade. E ele manda mensagem para o Twitter. Beleza. Coisa simples. Tudo para quem é programador. Simples. No mercado do ensino médio. Foi uma complexidade grande. E foi difícil implementar tudo isso. Aí. Esse é o problema que a gente tem. Nas plataformas. De Squatch. Essas coisas. Não é que você vai para uma placa de rede. Você vai para um sinal Bluetooth. Aí tudo para de funcionar. Aí você tem que voltar lá. Naquela linguagem de programação. Escrita. Que é a única função. E esse é o problema. Eu também estou com esse problema. Estamos tentando resolver. Desenvolver alguma coisa. Mas a gente vai ter que fazer o seguinte. Pegar o Arduino. Por uma plataforma. Numa caixinha. E tudo vai ter que se encaixar. Eu acho que essa é a primeira ideia. Já tem. O pessoal já tem feito algumas coisas parecidas. Little Beach. Mas cai no meu problema do Lego. Portado. Caro. Aí. Esse que eu arranjei. Faça você mesmo. É maker. Você corta a madeira. Sai no máximo aí. É. 70 centavos cada módulo. Então. Quer dizer. Você baixou o custo lá no chão. Entendeu? Acho que é essa a ideia. E uma comunidade. É o que eu estava conversando hoje. Com o pessoal que está dando palestra. A gente ainda não criou uma comunidade em cima disso. Dessa parte de robótica e educação. Ainda não está tendo um local. Eu acho que a campus aí. Vai conseguir fortalecer isso aí. No andar aí. De criar essa comunidade. Porque é uma coisa que está se falando. A educação está nesse problema. A gente tem que quebrar essa barreira. Tem o pessoal do movimento robótica livre. Tentando fazer um trabalho. Para poder diminuir o custo. Através de sucatas eletrônicos. Você tem alguma experiência em relação a isso? A oficina de hoje foi com sucata. Só pagamos o Scopa Bits. Que a gente queria cortar bonitinho. Mas se você não quisesse. Você serrava madeira. Ou pegava sucata e fazia. O custo era zero. Dá para ficar em zero. Sim, sim. Sucata com certeza. Porque a escola pública. Para quem não conhece. Não chega um caminhão de verba não. Aparece no jornal lá. Que vai liberar milhões. Mas na hora que divide em milhões de escola. Chega nada. Então a gente tem que se virar com o que tem. Com sucata. E com alguma coisa. Que a gente consiga na comunidade. O que eu propus para uma escola de. Acho que manhuassu. Acho que era de manhuassu mesmo. Eles vão fazer uma gincana. Para recolher sucata eletrônica. Com a sucata eletrônica. Eles vão montar esses kits de Scopa Bits. Impressora velha. Drive velho. Disquete velho. Juntar tudo. Tirar LED. Botão. Vão depois limpar esse material todo. Minerar ele ali. Para começar a montar os kits deles. Para baixar o custo. Foi assim. A melhor saída que a gente teve. A um custo mais baixo possível. Pessoal obrigado então. Voltar aqui no primeiro slide. Tem o meu contato aqui no primeiro slide. Precisar pode mandar o e-mail. Tudo. Lá no meu e-mail. Quando eu responder. Tem meu WhatsApp. A gente conversa. Troca ideia. Tudo. Vamos trocando ideia. Que eu acho que é assim que a gente cresce nessa comunidade. Obrigado.